Está tomando? Está Uhuuu Dá um tchau aí ó Segura em céu É mais difícil Ei caraca Agora eu quero ver Agora eu quero ver Uuuuh Tente a mão Uuuuuuu Vai que ela vai na ventura Viu? Uhuuu 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 Uuuu 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 Aaaaaa Que? Não Caramba É Uu Ué Uhul! 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 Ah! Marque, olha e volta! Música Depois a gente passa pra vocês Tá! Música E ali é quem é? E agora eu já estou sem Quer trocar com ela, Michelle? Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Que lindo Que lindo Que lindo Oh, meu Deus inguém Obrigado Eu sou Great Que lindo É isso aí! Coríntio! Nossa, sentiu! Coraz, sentiu! Nascente! Ai, vai? Ai, vai! Olha que eu! Não, acho que eu não vou. Vai, vai te trocar, vai pra lá. Não, peraí, ele vai subir ali, ó. Tchau, tchau. Ué, tá sem luz Agora já Deixa eu parar Deixa eu parar Eu não, tá no caralho Não, pode ir Não, pode ir Não, tranquilo Não, ah, não Tá sem luz Curta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL